E olha, meu recado é pra você que vai pegar a estrada, tá com problema no carro ali de alinhamento, traz aqui na Best Car, que tem nada mais nada menos do que 20 anos de credibilidade e vai fazer o alinhamento pra você por 30 reais? Não! Grátis! Se você chegar e falar que viu essa propaganda no Shop Tour, o alinhamento é totalmente grátis. Sem falar que eles fazem cambagem, motor, freio, suspensão, caster, ou seja, mecânica em geral. Sempre tem uma promoção, como eu falei, do alinhamento. Tem também promoção da troca de óleo, mais o filtro de óleo. Você paga em torno aí de R$ 79,90 a partir. A partir de R$ 79,90 pra que você possa trocar o óleo do seu carro, seja nacional ou importado. Sem falar que eles aceitam cartão de crédito, parcelam suas compras em até 6 vezes, sem juros dependendo do valor, tá? 10% de desconto à vista. Tá esperando o quê? Pra vir aqui pra Best Car, que tem 20 anos de credibilidade, a segurança pra você. Em frente à caixa d'água do Saí, na rua Cônigo Valadão 352, em Guarulhos, no Gopouva. Telefone 2-229-065. Seu carro aqui, ó, tá em boas mãos, vem pra cá. E aí E aí